Tá vindo alguém, Camila? Não. O barulho é lá embaixo. É aqui, ó. Camila. Como é que eu vou fazer pra pegar essa mala amanhã? Chante. Eu tive uma ideia. Sabe o que você pode fazer? Deixa a mala lá embaixo. Deixa ela já no esquema. Que hora você tem que ir pro aeroporto? Amanhã bem cedo. Assim que o sol nascer. Então... Chante. Pra que essa mala? Babá, Chante, o que você vai fazer? Não, não vou fazer nada. Eu vou me casar, não vou. Então, estou separando as coisas que eu não quero mais. Ari. Chante. Maia, por que você não acredita em mim? Maria, olha. Não quero mais. Ari. Ari. Maia, vai me entregar, Camila. Ai, por que? Chante, o que você vai fazer? Eu vou embora. Mas você vai pra onde, sua louca? Badia, capaz de me trancar numa gaiola até o dia do casamento, Camila. Se eu perco esse filme, eu não vou ter outra chance. Chante, a Maia não vai contar. A Maia não vai contar. A Maia não é igual a Súria. Ela conta. Se ela achar que é melhor pra mim, ela conta. Chate. Eu não posso correr o risco, Camila. Mas você vai pra onde? Ari, eu fico na casa de uma amiga até amanhã. E aí você põe a mala pra mim embaixo de uma árvore. Bem cedo, assim que o seu nascer, eu venho buscar. Chate. Camila. Você vai procurar minha mãe e a minha irmã lá no Brasil. Vou. Vai. Ari. Dá notícias. A viagem seria cobre aí, minha amiga. Tá bom. Ari. Vou sentir muito a sua falta, Camila. Falta de tudo. De vocês. Pequena. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Tema. Vai, vai. Tema. Vai. 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 A proteção. O que é isso? os olhos, então não está em mais lugar nenhum. Isso. O que foi agora? Será que vocês duas não podem ficar uma do lado da outra sem soltar faíscas como se fossem dois dracões? Minha sogra, o que foi que eu fiz? Eu só perguntei se a polícia tinha atrás dela. Súria! Você vai aguardar, por que a polícia estaria atrás de mim? Chufcarou, chufcarou, as duas. Se eu disserem mais uma palavra, eu vou devolver. As duas. Tique. Polícia. O que eu parei aqui? Chega. Chega, menina, que sou eu. A última palavra, a menina também. Tique. E aí Amém.